E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só ator confirma romance com Larissa Manoela após flagra em praia olha só, a notícia é de hoje, a notícia é de agora, então se inscreve aí e ativa as notificações eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre duas importantes beldades uma é Larissa Manoela e o outro é a pessoa que ela está junto neste momento que seria o ator André Luiz Frambesch que assumiu que está conhecendo melhor a atriz Larissa Manoela o casal foi flagrado por paparazzis na praia Barra da Tijuca no Rio de Janeiro os dois contracenaram juntos no filme Modo Avião que foi lançado pela Netflix e alcançou o top 10 brasileiro da plataforma o novo casal foi flagrado na praia trocando beijos e carinhos acompanhados por muitos amigos e da cachorrinha do ator Nala a confirmação do relacionamento foi feita pela assessoria de André para a revista Quem em comunicado enviado o ator afirmou que o romance começou em agosto e aconteceu após começarem os rumores de que estavam juntos André disse que quando surgiram os primeiros rumores não havia nada entre os dois mas que se aproximaram após alguns encontros para conversar sobre o filme Modo Avião além disso ele revelou que estão se conhecendo e se permitindo resaltando que nunca houve traição envolvendo seu antigo relacionamento com Raissa André e Raissa terminaram o namoro no fim de julho após dois anos juntos anunciando um término em redes sociais que quase que foram simultâneos olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo tchau tchau pessoal